Então, eu queria convidar aqui para coordenar o próximo painel a doutora Sandra Pinto Levi, que é psicóloga do Tribunal de Justiça e coordenadora do Núcleo de Depoimento da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. E ela, então, vai compor o próximo painel. Bom dia a todos. Muito honrada com o convite para coordenar esse painel que tem como tema a psicologia na rede de atendimento, onde estão as colegas profissionais de referência para comemorar esses 13 anos da lei Maria da Penha e do dia do psicólogo e da psicóloga. Então, eu queria chamar aqui para a mesa a doutora Renata Monteiro da Silva, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela está lotada no primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher e em auxílio ao projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Violeta Laranja, em apoio às vítimas de feminicídio. A doutora Cristina Fernandes, psicóloga e coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, CIAN, da subsecretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E a doutora Valéria Gonzalez, psicóloga no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, CIAN, Chiquinha Gonzaga, da subsecretaria de Políticas para a Mulher, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu queria falar a Renata, a Renata, a Valéria e depois a Cristina, tá? Só mudar ela. A ordem? Primeiro a Renata e depois a Cristina. Tá bom. Eu, assim, gostaria, assim, eu escrevi aqui três parágrafos, só para a gente abrir aqui o painel, e tem muito a ver com o que o Pedro comentou, sobre o lugar da psicologia nesse enfrentamento. Na psicanálise, a violência é um referencial que revela que o encontro com a linguagem não é sem consequências para o humano. Compreender a violência por meio da linguagem, do sintoma, da repetição, da escuta, supõe adentrar-se na constituição do laço social. Considerar os discursos que impedem, em dado contexto histórico, é não perder de vista as formas como os sujeitos são capazes de responder a esses discursos. São os sintomas próprios de um mal-estar subjetivo que supõe evitar o conflito interior por meio do não pensar, mesmo que manifestos por sujeitos que tenham condições de pensar. São formas sintomáticas de lidar, podem ser incluídas aqui, por exemplo, as danoerexias, bulimias e também a violência. A intenção dessas reflexões e da direção dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes técnicas, acredito que vá muito por aí, na tentativa de provocar uma busca, instigar a busca pela significação dessa agressividade, isso é, ela poder ser decifrável para um sujeito, assim como um sintoma, a violência. Portanto, a gente vai aqui ouvir, nesse painel, um pouco da experiência dessa equipe articulada em rede, refletindo suas ações, seja para a responsabilização dos agressores, seja para a proteção das vítimas, num caminho que busca a escuta do sujeito, a palavra falada, na tentativa de que a violência se transforme em outra forma de comunicação com o outro. Então, só para abrir é isso, então a doutora Renata, com a palavra. Aqui, Sandra. Cinco minutos? Não, para você não. Ah, sim, achei que era para, são 15, né? Quando faltar cinco, você mostra. Gente, eu levei um susto agora. Meu Deus, eu não sei. Não sei se eu teria esse poder de síntese. Bom, bom dia a todos. Que bom que o auditório está repleto, né? Eu acho que isso reflete o interesse das pessoas pelo tema. Primeiramente, eu queria falar um pouco da minha trajetória, da minha experiência, em relação ao tema do enfrentamento à violência contra a mulher. Como eu fui apresentada, eu trabalho, eu sou psicóloga aqui do quadro do Tribunal de Justiça há 19 anos. Eu sou do primeiro concurso de psicólogos aqui do tribunal. E desde 2013, ou seja, há seis anos, eu atuo, estou lotada no primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Prestei auxílio durante um tempo ao quinto Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que também funciona aqui no Fórum da Capital. E, atualmente, eu também presto auxílio, junto com mais duas colegas, uma assistente social e uma outra psicóloga, ao projeto Violeta Laranja, que é um projeto que eu vou ter oportunidade, depois de falar um pouco para vocês do que se trata. Eu fiquei com a incumbência hoje... Vocês estão ouvindo bem? Eu estou, não é? Eu fiquei com a incumbência hoje de, nesse evento, falar um pouco, de maneira sintética, porque o tempo é curto, sobre a contribuição dos psicólogos no âmbito do... Em relação à violência contra a mulher, no âmbito do judiciário, mas, especialmente, nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Vamos ver se... Eu trouxe alguns slides. Vamos ver se eu consigo... Sim, isso. Pois é. No caso, assim, só para iniciar, contextualizar essa contribuição dos psicólogos, a gente tem que se remeter à Lei Maria da Penha, porque, quando ela foi promulgada em 2006, ela já estabeleceu, quando criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ela estabeleceu que os juizados poderiam contar com equipes multidisciplinares que prestariam atendimento às pessoas envolvidas nas situações de violência. Essas equipes multidisciplinares, segundo a lei, seriam integradas por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Mas é interessante frisar que, na lei, a atuação dessas equipes não é obrigatória, não é necessariamente... Essas equipes não necessariamente estariam nesses Juizados. Tanto é que a gente frisa aí o fato de que eles falam poderão contar, não obrigatoriamente, mas poderão contar. Em 2010, quatro anos depois, o CNJ elaborou um manual de rotinas de estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é um manual de como os juizados devem funcionar. E, nesse manual, já havia uma recomendação, você já pode encontrar uma recomendação de que os juizados efetivamente devem contar com equipes multidisciplinares, com equipes compostas por psicólogos e assistentes sociais, dada a importância, dada a complexidade do trabalho que é empreendido nesses Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Existe um outro artigo também na Lei Maria da Penha, que fala... É o artigo 30, que fala da competência de atendimento dessas equipes. porque aqui no Tribunal de Justiça do Rio, não sei se todas as pessoas aqui presentes são psicólogos, eu acredito que é para público em geral, mas as equipes são formadas por assistentes sociais e psicólogos. Então, esse artigo 30 fala da competência desses profissionais e eu vou falar um pouco da atuação dos psicólogos nessas equipes. Em consulta ao SEPSE, o SEPSE é um serviço de apoio aos psicólogos aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em consulta ao SEPSE, me foi informado que atualmente 26 psicólogos do quadro do Tribunal atuam nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Existem vários juizados espalhados pelo Estado e atualmente 26 psicólogos do quadro estão lotados nesses juizados. Além desses psicólogos lotados, concursados, ainda existem cinco psicólogos extra-quadros, cedidos pelo Estado, pelos municípios, por parcerias do Tribunal de Justiça com o Estado e com o município, que também auxiliam as equipes no trabalho dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ou seja, são 31 psicólogos atuando nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Estado como um todo, aqui no Rio de Janeiro. O trabalho dos psicólogos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não é um trabalho padronizado. Ele varia conforme as demandas de cada juizado, conforme as demandas dos juízes, conforme as demandas regionais. é claro que um juizado do interior tem necessidades diferenciadas de um juizado da capital, por exemplo. Então, a atuação dos psicólogos em função disso é muito variável também. De maneira geral, a contribuição dos psicólogos nos juizados, eu elenquei aqui algumas delas, mas, de maneira geral, os psicólogos têm a função de assessorar os juízes, elaborar estudos de caso, sempre com determinação judicial, produzindo laudos, escritos, às vezes orais, em audiência também. Mas, é importante frisar que, para além desse trabalho de realização, de elaboração de laudos, durante esses estudos, durante o atendimento às pessoas, sejam as vítimas e também os agressores, a gente, nesses atendimentos, abre-se sempre um espaço, junto ao atendido, de expressão de sentimentos, de elaboração das experiências relacionadas àquela situação de violência, de tomada de consciência também. Muitas vezes, a gente está atendendo as pessoas e é muito comum a gente ouvir falas do tipo que, poxa, eu nunca tinha me dado consciência do quão permissiva eu fui naquele relacionamento. Ou, nossa, eu estou relatando isso para a senhora, doutora, num caso de relato, de relacionamento conjugal. É impressionante como eu não me reconheço, parece que eu estou falando de outra pessoa. Então, essa tomada de consciência, esse tipo de elaboração, isso também acontece nos atendimentos. Então, não é apenas o laudo, o parecer para assessorar o juiz, não é apenas um produto desse trabalho de atendimento aos jurisdicionados. Nesses atendimentos, os psicólogos também prestam orientações e informações importantes. Muitas vezes, a gente atende pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a Lei Maria da Penha, apesar de amplamente divulgada na mídia, as pessoas até sabem o que é a Lei Maria da Penha, falam, sabem, por alto, porque já ouviram sobre a Lei Maria da Penha, mas não têm conhecimento, um conhecimento mais aprofundado das implicações da Lei Maria da Penha. Então, a gente também oferece esse tipo de trabalho, de informação, de orientação. Obrigada. Fazemos também, quando necessário, encaminhamentos à rede de atendimento especializado à mulher, ou também encaminhamentos aos agressores. No caso, a gente encontra muitos casos de necessidade de encaminhamento para a rede pública de atendimento de saúde, de saúde mental, de tratamento para dependência química. Então, isso é alguma coisa também que ocorre com muita frequência durante a nossa prática. em virtude de toda essa atuação, a gente acredita também que a gente vai estar contribuindo com a prevenção a novas situações de violência, de agressão. Então, também é um trabalho que tem um caráter preventivo. Seja trabalhos em grupo, porque o trabalho dos psicólogos muitas vezes acontece individualmente, caso a caso, em atendimentos individuais, nos processos, mas também através de trabalhos de grupos, tanto para mulheres, tanto quanto para grupos mais voltados para homens, para agressores. E também é frequente a participação dos psicólogos em eventos, como hoje, por exemplo, eventos, cursos de capacitação, pesquisas, contribuição em pesquisas. A gente recebe muitos pesquisadores interessados no tema da violência contra a mulher. Então, o psicólogo do juizado muitas vezes contribui com dados, com testemunhando, falando sobre a sua prática e também em relação à capacitação. Essa semana, por exemplo, semana passada, alguns colegas da equipe que eu atuo participaram de uma capacitação voltada para oficiais de justiça, que trabalham com, que fazem notificação a autores de violência contra a mulher, que, no caso, são notificados com medida protetiva. Então, os psicólogos também atuam nesse processo de capacitação de pessoal, seja internamente, no Tribunal de Justiça, tanto quanto externamente, quando a gente é convidado. Então, em linhas gerais, eu destaquei essas contribuições. Eu queria destacar duas frentes de trabalho, dois minutinhos, não está indo, foi? Duas frentes de trabalho que são importantes, que a gente, que os psicólogos, não apenas os psicólogos, mas também a equipe como um todo, assistentes sociais também, mas são duas frentes de trabalho que são importantes, que são empreendidas nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é o projeto Violeta. Eu não sei se todos aqui, eu acho que boa parte aqui deve já ter conhecimento desse projeto, que é um projeto que foi implantado desde 2013, lá no primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ele atualmente já está instalado em dez juizados. Essa semana, me parece que a Barra da Tizuca, o Juizado da Barra, também começou com esse trabalho. E o psicólogo, ele atua nesse projeto, eu acho que é uma peça fundamental, porque ele está dentro do fluxo de atendimento desse projeto e ele contribui também com a celeridade na medida que ele faz o atendimento à mulher, ele contribui também com a celeridade dos processos de medidas protetivas nos Juizados. E, só para arrematar, além do projeto Violeta, a gente também participa de grupos reflexivos para autores de violência. Eu não tenho dados completos, não são todos os juizados que fazem trabalho com grupos reflexivos para autores de violência, algumas equipes trabalham com isso, mas o primeiro, eu trouxe só para ilustrar, o primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui onde eu atuo, só nesse ano, de janeiro a julho, já coordenou 24 grupos, sendo que 260 participantes concluíram, de janeiro a julho desse ano, concluíram a participação nesses grupos reflexivos. Então, assim, é um trabalho também numa outra ponta, não apenas um trabalho com a vítima, mas também o trabalho com os agressores que a gente julga que são necessários. só fechar aqui, que é um último trabalho, te ligou? Algum problema? Só o último, foi. O projeto Violeta Laranja é uma outra contribuição, isso é importante falar, não é um trabalho realizado dentro dos Juizados de Violência Doméstica Familiar, é um trabalho voltado para processos de vara criminal, no caso, no momento, primeira, segunda, terceira e quarta varas criminais, é um projeto voltado para o atendimento a vítimas de tentativa de feminicídio, foi elaborado todo um protocolo de atendimento a essas mulheres, porque o que acontece, é quando uma mulher é vítima de tentativa de feminicídio, o processo tramita na vara criminal e a responsabilização do réu, a penalização desse réu é o foco de atenção nas varas criminais, e o que acontecia é que essas mulheres que eram vítimas de tentativa de feminicídio, elas ficavam sem assistência, sem apoio, então, pensou-se exatamente no atendimento dessas mulheres e também a família dessas mulheres, e aí, a gente, a COEM elaborou todo um protocolo de atendimento, onde os psicólogos também estão inseridos, fazendo atendimento, encaminhando essas mulheres a redes de atendimento quando necessário, atualmente, são três profissionais que atuam nesse projeto, sendo que dois psicólogos, eu, no caso, Renata e a Mara Cabral, tem a outra assistente social que é a Marília, esse trabalho teve início em agosto do ano passado e, até hoje, a gente recebeu já 21 casos que nos foram encaminhados e que a gente vem atendendo essas mulheres, eu acho que é de grande importância também, né? Só para fechar a minha fala e agora eu juro que eu vou concluir, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento às colegas que trabalham comigo, as psicólogas da equipe, que, além de contribuírem para a minha prática, porque são pessoas capacitadas, também são amigas, a gente trabalha com um tema muito espinhoso, então, a gente precisa estar cercado de gente que, além de capacitado, também tem um bom relacionamento com a gente, então, eu deixo aqui o meu registro de gratidão às cinco psicólogas que trabalham comigo, que são a Elaine Cordeiro, psicólogas e psicólogos, Elaine Cordeiro, José Eduardo Menescal, a Mara Cabral, a Marisa Antunes, que está presente aqui, Márcio Carvalho, Rosana Trindade, e estendendo também a minha gratidão à equipe de estagiárias da psicologia, que também nos ajuda muitíssimo lá, que sem elas o trabalho seria muito mais difícil, que é a Thaisa, que está aqui presente também, a Jade e a Evelyn, ok? Muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti